Música Astronauta em, este espaço é pequeno demais para nós dois. Essa não, de novo não. Uma das placas de captação solar se soltou. Eu avisei sobre esse problema na revisão dos 100 mil anos-luz. Preciso mudar de oficina. O pior é que sempre sobra para mim. Aqui está a danadinha. Tenho que usar uma cola hiper-resistente. Declaro este planetóide propriedade de Blablion. Ei, que história é essa? Um invasor. Em nome do planeta Blablion, ordeno que abandone imediatamente este planetóide. Como assim? Esta é uma nave espacial. A minha nave. Que golpe sujo para tentar tirar este mundo de Blablion. Vou provar que isto não é um planetóide. Vem comigo. Já vou avisando. Não tente nenhum truque. Groofy, os micos que tenho que pagar. Vou te mostrar a escotilha por onde eu saí. Ahn? Uma rajada de vento solar deve ter fechado ela. Cadê a tal escotilha? Está aqui, mas... Fechada. Ela desaparece. Em nome do planeta Blablion, ordeno que abandone este planetóide imediatamente. Eu já disse que isto não é um planetóide. Você já viu um planeta emitir um ruído metálico como este? A sexta lua de Vilo Bion é metálica e oca como este planetóide. Escute, amigo. Tenho que estar no planeta Alpha Sin em uma hora terrestre. E o que eu tenho a ver com isso? Preciso da minha nave para chegar lá. Vai continuar insistindo nessa história absurda de que este planetóide é uma nave? Planetas têm placas solares que se soltam. Ele não. Então, o que me diz disso? Disso o quê? Cadê a placa solta? Em nome do planeta Blablion, ordeno que... Ei, não importa se é um planetóide ou uma nave. Eu já estava aqui quando você chegou. Portanto, reclamo a posse deste mundual planeta Terra. Você pode muito bem ter pousado no outro lado enquanto eu tomava posse. Com que nave? Está vendo alguma? É mesmo. Onde você escondeu a sua nave? Esta é a minha nave. E eu já estava aqui quando você chegou. Prove. Prove você que eu não estava. Bem, eu não posso. Então o planeta é meu. E quem vai sair daqui é você. Vamos tirar na sorte. Sorte. Pelo menos, tenho 50% de chance de recuperar a nave. Vamos lá. Preparado? Pê preparado. Esfringuibungui. Hã? Ganhei. Coloquei mais dedos do que você. Ei, nunca ouvi falar dessa disputa. É muito popular em Blablion. Não valeu. Valeu sim. Em nome de Blablion, eu exijo... Melhor de três. Como é? Vamos disputar com as regras da Federação dos Planetas. Se você ganhar, a nave é sua. Se perder, disputaremos uma última e definitiva vez. Grunf, está bem. A disputa agora será por par ou em par. Aqui estão as regras. Moleza. Vamos lá. Par. Em par. Vamos contar. Um, dois, três, quatro... E... Quarenta e nove. Cinquenta. Ganhei. E o pi? Grunf, eu quase coloquei vinte e dois dedos a menos. Pelas regras interplanetárias, o vencedor será aquele que ganhar no cara ou coroa. Essa disputa eu conheço. E tem uma moeda. Então, jogue para cima. Lá vai. Cara. Coroa. Deu coroa. Rá, rá, rá. O planetóide é meu. Uou. Pelo menos eu tentei. Em nome do planeta Blabrion. Já sei. Tô saindo, estou saindo. E agora, como faço para voltar para casa? O computador. Me esqueci completamente dele. Kikinho, o que é você? Sou o computador desta nave. Nave. Eu não disse que era uma nave. Tá bem. Onde já se viu fazerem naves tão parecidas com planetas? Convencido de que não poderá tomar posse da minha nave? Sim. Desculpe por não ter acreditado em você. Tudo bem. A minha nave se parece mesmo como um planetinha. Alguém pode me dizer o que está acontecendo? Horas depois. Computador atenda ao chamado. É do comando geral da federação. Astronauta. Dirija-se imediatamente ao satélite natural do seu planeta. A lua? Mas o que aconteceu? Ela foi invadida. O quê? Por quê? É isso que você vai descobrir. Vamos. Não perca tempo. E? Vai me dizer que esta também é sua nave? Sim. A lua? Amor. Amor. A lua.